Hi princess, hi boys, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje eu voltei, não é o ovelha que voltou não, tá galera? Sou eu mesma, Camille Ramos, pra cá, no meio do galinheiro, porque lá tá muito falação. Aí eu só preciso fazer aqui o negócio, entendeu? Pra vocês entenderem o que vai acontecer nesse vídeo. Eu vim aqui no meio do galinheiro, gente, mas não é nada não. Olha, eu vim falar que hoje eu vim fazer um vídeo que tava, tá ainda, né, nas minhas metas, que eu sempre quis fazer um videozinho de make pro Insta, sai daqui mosquito. Só que aí o que acontece? Merda! Só que aí, gente, eu sempre tive vontade de fazer o videozinho do Insta e tal, só que não tem todas essas coisas, então eu vou dar o meu jeito. E aí é isso, o vídeo de hoje, tá? Vou realizar esse belo desejo, meninas. Meu sonho de pamanheira é fazer um videozinho de make bem blogueira para o Insta, bem gringa. Muito bem, gente, eu não sei como que eu vou fazer, porque eu não tenho algumas coisas, mas eu vou dar o meu jeito aqui, gente. Não é bem uma mentira, é tipo uma mentira, só que é uma mentira contada, então já não é mais mentira, entendeu? Que cabelo é esse, ó? Meu Deus! Você tá doido! Gente, eu achei isso aqui, olha. Ele é uma rendinha que eu já uso às vezes nos vídeos, só que vou usar só ele, então eu vou dobrar duas vezes, pra não aparecer o fundo. Ele é curado. Quem tá fazendo obra aqui? Sim, pelo amor de Deus! Ah, obrigada. Eu achei essa blusa aqui que ela é a mais básica, só que aí ela fica meio assim, então eu vou deixar assim, ó. É pra dizer que eu tô peladona. Gleice peladona, Gleice peladona, não, é taradona. Esquece. Ó, aí... Ah, tá bom, né? Eu acho que eu vou tirar isso aqui. Isso aqui é tipo muito... Minhas pulseiras também. Ah, não dá nada, gente. E a janela aqui na minha frente tá bem aberta. Ó, não vai aparecer mesmo daqui, ó. Então, mas parece que tá horrível. Ah, vou espirrar, vou espirrar. Nossa Senhora, que espir... Ai, doeu minha garganta, meu espirro. E aí, gente, eu achei uma caixa, olha. Ela é mó bonitona, mano. Ai, gente. Eu sempre derrubo as coisas, velho. Tá, eu vou começar assim, fazendo aquelas caras e bocas, tipo... Ai, vou fazer uma coisa assim, olha. Ai, que vergonha que eu vou passar nessa internet, cara. Não, não vai... Vai dar certo. Calma, gente, calma. Vou fazer assim. Mas eu quero dizer pra vocês que eu consegui um conta-gotas de remédio. Eu vou fingir, ó. Ai, gente, tudo de bom. Eu sei. Eu vou começar pelas partes que elas fazem hidratação. Vou pegar um absorvente e vou tirar as abas. Não sei se faz primeiro... Derrama o olhinho, depois coloca isso aqui. As abas do absorvente pra... Ai, boa ideia, boa ideia. Tive uma boa ideia. Porque tem muitas... Tem muito videozinho de maquiagem que elas colocam assim, ó. Um negocinho tipo esse, ó. Pra não cair sombra. Acho que ninguém vai reparar que é, né, absorvente. Gente, aqui, ó. Eu peguei o óleo. Eu tinha a... Eu misturei um pouquinho de óleo corporal que tinha só um restinho. Com um pouquinho daquele liso mesmo da cozinha. Mas depois a gente vai tirar pra não... Pra não fazer feio. Ai, não consigo pegar. Pegou. Ai, vamos lá. Atriz Bogleira agora. Atriz Bogleira ativar. Então, vamos lá. Eu não sei fazer isso. Ai, desculpa, gente. Perdão. Vai. Se fosse pra cair na roupa... Jesus amado. Devia ter pegado até um papel. Não, tira essa parte que eu vou fazer de novo. O cara fica marretando aqui. Ai, 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 ai. Putz, cara, que oleosidade. Nossa, gente, credo. Nossa, que nojo. Nossa, vou tirar isso aqui agora. Gente, vocês ignoram. Vocês ignoram aí, porque também aqui não tá dando. Mas agora... Vou bater nesse cara. Eu tirei todo... Nossa, tem uma espinha aqui, velho. Tirei tudo o óleo. E agora eu vou passar o primer. Então, eu vou mostrar, tipo... Agora eu abro. Não tem mais nada, né? Vou fazer assim. Não, como é que eu faço? Assim só. Ai, tá coisado aqui, ó. É que eu sou uma blogueira divertida, entendeu? Aí eu faço umas caretinhas. Eu vou fazer a sobrancelha primeiro. Eu não sei como é que as blogueiras fazem a sazapelha. Não, fazem a sobrancelha primeiro, né? Tipo, a Mari Maria sai com a sobrancelha primeiro. Acho que a Laura também. Ó, só mostrar assim. Fazer assim e já sai com a sobrancelha pronta, né? Aí quem vê nem pensa que é 30 horas fazendo o negócio. Então, vou mostrar agora. Ah, não. Tem que sair primeiro. Ai, o quê? Como é que é mesmo? Não sei também. Vou mostrar aqui primeiro. Não sei o que eu tô fazendo. Não entendi. Gente, eu tô fazendo. Tô só tentando aumentá-la um pouco mais, porque minha sobrancelha, ela não vem tanto pra cá. Então, e tipo, aqui na frente eu não vou fazer nada, porque sempre que eu faço fica muito marcado. Eu quero deixar mais natural. Essa aqui é da Ruby Rose. E é muito boa. Boa, viu, gente? Então, gente, agora eu vou delimitar. Tipo... Aí eu vou voltar com a sobrancelha meio que pronta já, entendeu? Sorte que não grava essas partes, porque eu faço tudo assim, ó. Pronto. Agora, a gente vai para a sombra, né? Ai, gente, que ridículo. Ai, o que eu faço da minha vida? Tomara que ninguém repare. Você acha que o povo vai reparar? Isso aqui é um negócio pra não cair sombra, gente. As blogueiras usam. Gente, achei uma solução. Dividir um no meio, porque eu não tô podendo gastar absorvente, não, tá? Principalmente ficar sem água, pelo amor de Deus. O que é que aguenta? Deixa eu ver o que eu posso usar. Eu tenho uma verde que eu tenho muita vontade de usar, só que eu não sei se combina. Tipo, eu posso fazer totalmente errado, né? Aí vai ficar ridículo. Então, começar com o marrom. Então, eu sou... Ih, pior que eu vou pegar da mesma paleta. O que que eu faço? Vou pegar o marrom. Ah, o povo vai ver a cor, né? Não vou precisar ficar mostrando. Vou mostrar assim, vai. Vou mostrar assim. Mostrou como vai ser errado. Eu poderia, não sei o que poderia, mas eu poderia, não sei. Porque não tá aparecendo. Eu não sei se eu uso verde, eu tô em dúvida. Isso é uma coisa mais ousada, né? Deixa eu ver se eu... Vou tentar. Ai, mas como é que eu vou mostrar essa paleta? Paleta feia, gente! Vou mostrar assim. Não, vai ficar ridículo. Vai ter que mostrar assim mesmo. É a vida, é a realidade, sinto dizer. Eu vou passar. Toda maquiadora fala... Maquiagem é treino. Tô treinada há 472 anos, com licença. Brincadeira, vou continuar treinando, porque eu gosto. Se vocês não gostam de maquiagem, eu acho uma terapia. Acho uma terapia. Ai, gente, no vídeo eu vou ter que colocar uma musiquinha... Olha o Mata-Ole. Vou ter que colocar uma musiquinha bem daquelas gringas. E eu tô aqui cantando Jennifer. Mas mesmo, não dá pra ver muito. Pronto. Faço uma cara bem blogs. Bem blogueira sem blog. E agora, eu vou vim... Peguei um bem mais claro, olha. Ai, gente, se ficar ruim... Me perdoe. Agora, eu vou aqui do comecinho... Ó! Não mudou nada, que legal! Mudou alguma coisa? Nada? Acho que eu vou... Molhar um pouquinho. Só pra pegar mais. Não tô pegando muito. Olha, acho que pegou melhor. Nada que uma babinha não faça. Eu imaginei passar um dourado aqui no meio. Um dourado que eu não tenho, né? Lembrei disso agora. Vou pegar o iluminador verde que eu fiz. Vou passar aqui no cantinho. Vou passar no meio. Iluminou mais que o dourado. Vou passar aqui, então. Ai, gente, aqui ficou feio. Na hora que eu vi, esse negócio tava aqui, ó. Um aqui, outro aqui. Olha aí. Não, enfim. Ó, tá a sombra aqui, certo? Meu delineador. Ai, essa parte é a hora que a gente peida três vezes. Pega na mão de Deus e fala, por favor. Por favor! Eu vou pegar esse delineador aqui que eu ganhei da minha cunhada. Sim, gente, eu tenho cunhada. Corajosa é ela. Olha. Vamos aqui. Ah, mas eu tenho que puxar primeiro pra baixo, né? Verdade. Vou puxar primeiro pra baixo. Ai, eu faço essas caras. Tá gritando no meu vídeo por quê, senhor? Tá, vou fazer assim porque eu só tenho uma mão, tá? No caso, agora eu só tô com uma mão. Vou usar vocês mesmo pra eu passar. Nossa, ficou mais seca. E é assim que nasce a mais nova bragreira. Ó. E ele é da... Não sei. Não sei. Agora que é o nosso momento. Ou a gente caga ou a gente faz bonito. Mas provavelmente a gente cagar mesmo, mas... Fé no pai. Que Deus é pai, né? Padrasto. Aí olhando pra câmera deu ruim. E já não é mais a tua conta, já não é plena, menina. Não é mais nada vazando aqui. Vai ser aí. Ah, eu tô sem respirar. Delineado raposa. E ó. Ah, diferente, mas ó. Não sou garçom, mas já serve. É parte dos cílios. Todo mundo? Santo, santo, santo. Porque a terra é santo e até cheia de sua glória. Já tentei colar uma vez, deu ruim. Mas eu vou tentar de novo. Porque eu sou gringa, mas eu não desisto nunca. Vou fazer aquele negócio de fazer assim, ó. E já sair com os cílios. Se Deus provê, Deus provém. Amém. Aí agora... 492 anos para conseguir colar. Nossa, gente. Só de soprar, eu já percoar. Brincadeira. O que é estrago da minha maquiagem? Eu me bato. Ai, meu Deus do céu. Não respira, não respira. Ai, tá ardendo meu olho. Tá ardendo meu olho. Não respira. Não respira. Não respira. Ai, meu Deus do céu. Levantou aqui, ó. Tá saindo do lugar. Ai, tá ardendo meu olho. Ai, eu vou chorar. Se eu chorar, eu perdi tudo. Ai, que merda. Ai, pai. Ai, tá indo. Ai, calma, calma, calma. Ai, eu trocou no meu zói. Ai, tá ardendo. Ai, gente. Calma. Ai. Ai. Ai, tá virado o negócio. De cara que esse sofrimento todo vai ser baseado em um minuto no Instagram. Vou passar um rimeuzinho aqui que eu tenho. Tô com medo. Vou passar nesse primeiro que secou. Agora eu vou tirar isso aqui de baixo. Então, vamos lá. Vou usar o leque agora. Fazer uma pose. Peraí. Como eu não tenho aquelas esponjinhas, eu tenho isso aqui, ó. Que é o vinho de Páscoa. Que é o vinho de Páscoa. E aí eu acho que dá pra fingir que é uma. Vocês não acham que dá? Ou vocês acham que não dá? Tipo, pra eu fingir que eu tô fazendo. Primeiro, o que eu tenho que jogar? Primeiro, na cara, a base. Que minhas bases, elas estão... Como eu falei pra vocês, Elas não são do meu tom. Mas eu vou tacar mesmo assim, ó. Vou vim. Vou tacar tudo. Agora eu dar réli. O que eu faço, meu povo? Acabou. Agora vai. Pronto. Aí agora eu vou fingir que eu vou fazer igual a Laura Brito e a Marmaria fazem. Que é espalhar um pouco. Ai, que lombraqueira. Nossa, parece que eu passei a cara no barro aqui. Eu moro na roça. Quando chove, fica assim. Aí, ó. Vocês estão vendo? Dá pra ver que ela não é da minha cor? Eu vou agora pegar, então, a esponjinha. Cadê? Tá aqui na minha mão. E vou fingir que... Deixa eu tampar ela aqui. Meu Deus. Então, gente. Eu vou tirar da minha cara, porque eu não sou obrigada. Eu vou fingir que eu passei. Gente. O próprio Donald Trump aqui pra vocês. Eu fiz um corretivo, gente. Que eu coloquei aqui, ó. Eu joguei minãocra e essa base. Como minãocra é branco, praticamente. A intenção... Era que fizesse bom, né? Gente, eu vou passar corretivo, né? Não tá saindo nada. Esse pó bem clarinho, eu vou pegar fermento. Aí, eu vou fingir que eu vou passar aqui na esponja. Agora, eu vou passar aqui... Passei o negócio aqui. Agora, eu vou passar aqui o... Vou mostrar assim. Meu Deus. Vou escozar tudo. Tá. Agora, eu vou no videozinho lá. Eu vou fingir, tipo... Ah, tô passando um blush. Depois, tô passando um iluminador. Essas coisas assim. Agora, eu vou tentar colar aquela estrelinha. Que eu falei que tem umas estrelinhas de festa. Eu vou tentar colar. Gente, no videozinho, eu já vou aparecer pronta. Pronto, gente. Eu colei aqui. Aí, eu colei as estrelinhas. E aí, agora, eu vou só colocar um brinco. E voltar, tipo, toda... Então, vocês veem o resultado lá no Instagram. Vou deixar passando pra vocês. As minhas redes sociais sempre estão na descrição. Perguntas que vocês... Licença. Perguntas que vocês fazem frequentes sempre estão na descrição. Pronto, gente. Ficou meio brega, né? Isso aqui com isso aqui. Mas, dá nada. Vão lá no Insta. Um beijo. E até mais. Uma oferenda dessas. Quinceтобus. Ficou meio brega. Ficou meio coulir. Ficou mais. Ficou meio.